Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Gobo do blog Jeito de Cowboy e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que foram enviadas no grupo do WhatsApp aqui do blog. Se você quer participar do grupo, é só me mandar o seu telefone por inbox, deixar aqui embaixo ou mandar no direct do Instagram que eu adiciono sem problema algum, é uma delícia, a gente conversa bastante, troca bastante conhecimento e todo mundo se conhece, isso que é o mais gostoso. A primeira pergunta que me mandou foi a Bibi Gontijo e ela perguntou, se você não trabalhasse com manga larga e as copas de marcha, com quem você queria trabalhar? Eu entendi que era relacionado a cavalos e como já está declarado o meu amor aqui, o meu sonho, desejo e paixão, acho que se eu não estivesse com o Adriano aí nas copas de marcha, nas pistas, eu queria muito estar fazendo prova de tambor, correndo tambor, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas assim, estou super bem e satisfeita e não sei se agora eu faria essa transição. A segunda pergunta é do André Oliveira. E o André, ele é um super gente boa, a gente conversa bastante no grupo e ele mandou várias perguntas, então eu vou responder algumas perguntinhas do André no decorrer desse vídeo. A primeira delas é, qual foi o melhor momento que o jeito de cowboy, tanto o blog ou o canal, te proporcionou? Eu acho que assim, o melhor e momento mais inesperado pra mim foi a minha viagem pra Argentina, pela Ford, pra conhecer a nova Ranger, pra fazer o test drive. Eu nunca tinha nem saído do país, então, ah, beleza, a Argentina aqui do ladinho, é, só que se não fosse essa viagem, se não fosse o blog, eu não ia nem na Argentina que aqui do ladinho. Então pra mim, foi assim, surpreendente saber que o blog ia atingir um patamar desse e se Deus quiser vai crescer bastante ainda, graças a vocês que são sempre presentes comigo, mas esse foi o momento mais surpreendente de todos. A Ana Júlia fez a terceira pergunta e ela também tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar pra vocês, linkado aqui embaixo, também é dessa vida bruta que a gente ama. E ela me perguntou, qual a maior dificuldade que você já passou... Idiota! Então, voltando à pergunta da Ana Júlia, porque eu fui interrompida, qual foi a maior dificuldade que você já passou em ter um blog, canal e também no CTE? Aí ela fez uma observação muito importante, porque a gente sempre vê o lado bom e legal, mas o que você passou de dificuldade nessas duas coisas e que a gente sabe que você ama. E realmente, não dá pra ficar mostrando as coisas ruins e tristes que acontecem, mas nem tudo são flores. Eu acho que a maior dificuldade que eu já passei e passo por conta do blog, do canal e do CTE, como a Ana Júlia perguntou, é uma questão... tudo questão de tempo. Tempo pra mim é o maior problema, porque eu tenho que me dividir entre todas as coisas que eu tenho que fazer da vida, entre o CTE, entre o blog, entre o canal e entre viver também. Então, o meu maior problema de tudo isso é tempo e também relacionado ao CTE é virar gente grande, porque aqui a gente tem a responsabilidade de pagar conta, de cuidar dos cavalos, de ter que ir pras provas, de documentação, de tudo isso. Então, assim, é obrigado a ter essas responsabilidades e virar gente grande da noite pro dia. Tipo, não é brincar de ter um centro de treinamento, o negócio é realmente sério. Então, acho que aí tá o grande problema, mas é só você saber administrar. E realmente, essa é a parte que fica pra mim aqui, então foi aí um pouquinho de dificuldade que eu tenho. A Lauane Barbosa perguntou, o que você acha que a Calgo não pode deixar de usar pra chamar atenção ou ficar mais bonita? E eu acho que é o chapéu, só que cada menina usa o que quer. Eu sou apaixonada pelo chapéu, acho que é o que mais chama atenção no look, que afinal é um acessório relativamente grande e diferente, de muita personalidade, que demonstra o tipo de personalidade que você tem. Então, eu acho que o chapéu é o interessencial na hora de chamar atenção e ficar diferente. Essa pergunta que me mandou foi a Jaque Dutra. E a Jaque disse, fala da participação do Adriano no canal... É, de você mesmo. Como ele te ajuda? Ele me ajuda jogando água em mim, como vocês puderem ver, atrapalhando os meus vídeos, me zoando bastante. Pra ele é muito novidade, né amor? Isso é coisa de vídeo. Sim, bastante. Mas você já perdeu essa vergonha de falar, né? É, um pouco. Pouco, tipo, agora ele tá com vergonha. Porque eu falei, amor, vem aqui, que você vai ter que aparecer no vídeo. E ele tinha acabado de me zoar, então ele acho que eu ia zoar ele também. Mas calma que ela fala mais coisa. Como ele se envolve no seu lado youtuber? Dá pra ver que vocês são super parceiros em tudo. Realmente, né Vido? Sim, bastante. A gente se ajuda bastante em tudo. Aqui no CTE, na vida. Tipo, por exemplo, quem me acompanha sabe que nos últimos tempos eu tive muito problema com a internet, né amor? Aí ele saía comigo de casa, tipo, 8h30 da noite, 9h da noite, pra ir na casa de uma amiga minha, pra conseguir subir o vídeo, pra não ir sozinha. E aí eu obrigava ele aí, quem viu no Snapchat e viu que ele não tava muito feliz. Mas ele ia, porque eu acho que parceria é tudo nessa vida. Então quando eu preciso, sei lá, de algum cavalo pra gravar, ou que ele passe alguma informação, que o Adriano tem muito conhecimento, né amor, de cavalo. É, um pouquinho. Ele tem muita experiência, porque ele vive isso desde quando ele era criança, né amor? Então, dia desse a gente conta a história do Adriano inteira pra vocês. Então, acho que é tudo que ele tem mais pra oferecer, ele tem mais conteúdo pra oferecer de cavalo até do que eu. Eu sou a parte da comunicação, que fala mais do que a boca. Aí ele me ensina e eu passo pra vocês, é basicamente isso. Então, é assim que funciona a nossa parceria na vida e aqui no YouTube principalmente. Ele me passa, a gente se ajuda, eu aprendo e faço pra vocês tudo que eu sei. Sim, isso aí. Obrigada, viu moço, sua participação. Ah, gente, esse cavalo aqui é aquele que eu tirei a foto do grupo. Vocês que são do grupo viram, o porquinho é, agora ele já tá limpinho, é que eu vou te tomar banho. Obrigada, amor. E para de me atrapalhar. Gente, essa pergunta, essa pergunta da Débora, eu achei assim, pesadíssima, que é. Quem cria cavalo sempre se apega aos seus cavalos. Então, qual seria a sua decisão ou reação se um cavalo seu estivesse muito mal, já estivesse passando por tratamento e não respondesse a ele mais? O que você faria? Manteria ele até o fim, lutando por ele mesmo, ele sofrendo muito ou sacrificaria? E assim, eu nunca passei por essa situação, Débora. Graças a Deus, eu nunca perdi um cavalo por morte ou qualquer coisa assim, cólica, essas coisas corriqueiras que acontecem e que a gente sofre muito. E assim, dá o máximo possível que pode tentar salvar, mas não rola. Comigo nunca aconteceu isso, graças a Deus. E assim, eu não sei dizer para você o que eu faria. Eu acho que eu, quando me apego, eu me apego de verdade, assim, que é muito preocupante. Então, eu acho que eu ia tentar lutar até o fim. Só que eu tenho o Adriano perto de mim, tenho o meu pai, minha família, todo mundo é muito pé no chão. E tem muita experiência com essa coisa de cavalo. Então, eu acho que eles não deixariam a coisa acontecer da forma que eu queria. Porque eu sou muito mais emoção e coração. Eles já são razão, já ia falar, não, é assim que tem que proceder, infelizmente não tem que fazer e tal. Eu acho que eu ia querer ficar protelando o negócio, mas ao mesmo tempo ia ficar dividida, porque eu sei que o cavalo ia estar sofrendo também. Então, eu não sei responder essa pergunta, é só acontecendo mesmo. Mas acho que eu, me conhecendo, acho que eu ia querer fazer de tudo possível no mundo para salvar. Outra pergunta da Lawane. Ela falou, você trabalha com o Adriano no CTE, ajuda ou atrapalha na relação de vocês? E eu juro que era uma preocupação que eu tinha também. Porque muitas pessoas falam assim, ai, o casal vai ficar o dia inteiro junto e tudo vai virar rotina e tudo mais. Só que assim, a gente não é casada, então cada um dorme na sua casa, o que já ajuda um pouquinho. Me preocupo depois que a gente casar, vai que ele enjoou da minha cara. Mas não mudou nada a nossa relação, acho que a gente ficou mais unido ainda, mais parceiro, porque a gente divide não só as alegrias de um namoro feliz, a gente divide também os problemas que existem aqui. E a gente tem meio que um lema, que, por exemplo, quando a gente vai para a prova, quando ele está me treinando, ele não é meu namorado, ele não é nada. Eu tenho que escutar o que ele está falando, porque senão, ai sim, o pau fecha, a gente briga. E tudo que aconteceu ali, sei lá, no treino, a gente transfere para o relacionamento. Isso não é certo, ali a gente está falando de cavalo, ele está me ensinando as coisas, eu estou aprendendo e estou errando também, é normal, entendeu? Então, acho que isso não pode passar para o relacionamento e isso não aconteceu, graças a Deus. Óbvio que a gente tem os nossos desentendimentos, como todo casal tem, mas eu não acho que isso é culpa do CTE ou da gente ficar o dia inteiro junto. Eu acho que isso é coisa que acontece em relacionamento mesmo. O André perguntou também como a Flick entrou na minha vida e se o nome dela é devido ao filme da Água Preta. E a Flick entrou na minha vida por conta de um rolo, a gente tinha uma égua, vendemos, trocamos por ela. E a gente se apaixonou por conta da pelagem dela, porque ela tem toda uma morfologia bem bonita, então a gente gostou bastante dela. E a hora que o Adriano bateu o olho nela, ele já falou assim, ó, a Flicka. E aí eu gostei, achei fofo, realmente combina com ela, então ficou, a Flicka. E para finalizar essa seleção de perguntas que eu adorei, a Duda perguntou se a Flicka já pariu alguma vez, e não, ela nunca pariu. E se eu prefiro cavalo de marcha picada ou batida. No momento eu toco a estampa caixambuense, ela é batida, e eu tô me dando super bem. Mas assim, eu não tenho muita preferência não, depende do cavalo. Se eu me encaixo com o cavalo, beleza, eu prefiro. Mas então no momento eu tô vivendo a onda da marcha batida, mas não tenho essa preferência. E aí, gostaram das perguntas? Se você também quer participar do grupo e mandar perguntinhas, trocar ideias, não esquece de mandar o seu telefone para eu poder te adicionar. Não esquece também de se inscrever no canal para eu receber sempre tudo primeiro, de avaliar o vídeo e de me seguir nas redes sociais, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!